Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fintechs Brasil no YouTube. Eu estou aqui com a Larissa, que é CEO da Pagagro, e ela vai falar o sobrenome dela, porque eu tentei e não consegui, e vai contar a história dela, como ela chegou nesse lugar, que é uma coisa rara para mulheres, e a gente está aqui nesse canal tentando dar uma força, exatamente, e atrás das empreendedoras femininas, principalmente ela juntou de estar na área de agro e na área de finanças, que são completamente áreas masculinas, né? Então, muito obrigada, Larissa, por ter aceito o convite, por estar aqui. Agora, por favor, fala o seu nome, quer dizer, o seu sobrenome, e conta um pouquinho da sua história. É Larissa Pomerantzeff, a descendência é russa, então já contando um pouquinho da minha história, minha descendência é russa e belga. E eu trabalhei, Leia, durante muitos anos em multinacionais, então passei por grandes multinacionais, NOC e Siemens, e tive a oportunidade de ser expatriada, fiquei fora do país um tempo trabalhando. Tive oportunidade também de passar por uma experiência de M&A e Private Equity, num projeto do GP Investimentos, e depois disso, eu acabei caindo na Singenta. E eu digo que eu acabei caindo porque foi literalmente uma entrevista numa empresa que eu não conhecia, que era a Singenta, porque eu não tinha nenhuma familiaridade com o setor. Eu sempre trabalhei no setor de telecom, de tecnologia, e acabei me apaixonando. Fiquei 10 anos na Singenta, fiz 12 posições diferentes, tive muitos obstáculos na Singenta, não só por não conhecer o setor profundamente, e é um setor extremamente particular do ponto de vista de finanças, do ponto de vista de financiamentos. Tem uma série de regulações e uma série de particularidades do mercado que requerem bastante esforço e dedicação pra você se familiarizar, mas também a questão de eu ser mulher, né? É um mercado machista, é um setor onde na sua maioria são homens, principalmente na área de finanças. Então, eu fui a primeira CFO mulher do Brasil na Singenta, e eu sentei na cadeira com 36 anos, então, também uma das mais jovens, né? Tenho muito orgulho de ter conquistado essa posição, e nessa posição, eu tive oportunidade de entender muito o mercado e enxergar alguns dos gaps desse mercado. E aí eu brinco, Léia, que quando a mulher faz 40 anos, eu tenho 41, dá um clique que ela acha que ela é capaz de muito mais do que ela já era. E aí eu me permiti empreender. Eu falei, não, cara, eu vou empreender, eu conheço o gap, eu conheço o mercado, eu conheço finanças, vou acreditar no meu sonho de resolver esse gap do mercado e vou empreender. E aí, eu junto com o meu sócio, o Jonas Coulry, a gente desenvolveu o Pagagro, que é uma plataforma pra desconto de duplicatas da cadeia de insumos. Então, são todas as revendas, os distribuidores que estão entre as multinacionais, as químicas e os produtores finais. É uma ferramenta que permite com que eles financiem os produtores no prazo safra de uma forma muito mais rápida, mais simples e uma forma digital, que até muito pouco tempo atrás era algo extremamente raro no mundo do agronegócio. Eu acho que os últimos seis meses com o Covid, é impressionante a evolução que teve nesse sentido, em todos os setores, mas também no agronegócio, surpreendentemente. Mas... E acho que ainda no agro a evolução ainda é muito longa, tem muita coisa ainda pra melhorar. Mas a gente conseguiu colocar o negócio de pé, então tá muito bacana essa experiência. Parabéns. E o Pagagro é uma fintech, é uma agritech? Conta como é que funciona. O Pagagro é o que a gente chama de agfintech. Por quê? É o overlapping das duas terminologias. Uma agtech é uma empresa que faz monitoramento, por exemplo, via satélite, via drone. E uma fintech é uma empresa que financia algo ou alguém, algum setor específico. Então nós, através de agtechs, ou informações providas por agtechs, analisamos o crédito e disponibilizamos o financiamento pra cadeia de insumos. Então por isso que a gente se autodenomina uma agfintech. É o overlapping dos dois termos. Certo. E como é que é o funding dessa empresa, dessa Pag? Como é que vocês se estruturaram? Eu soube que teve um aporte no final do ano passado, não é isso? Conta pra gente como foi. Exatamente. A gente assinou uma parceria estratégica com a Capitalis, que é uma casa de crédito. E a CEO da Capitalis é a Margot Grimman. Então ela comprometeu 120 milhões de reais pra gente rodar o piloto da nossa primeira safra. e junto com isso, ela entrou com equity também. Então ao mesmo tempo que ela entra com funding, ela tem um percentual de equity. E esse percentual é através de time. Então o middle office e o back office, a gente utiliza o da Capitalis pra operacionalizar as operações de agro. Entendi. E como é que tá indo esse ano? Vocês lançaram em agosto, tiveram essa capitalização em novembro? E como é que foi 2020 com pandemia? Enfim, você falou que a pandemia, na verdade, acelerou, né? A digitalização do agro. Então deve ter sido bom pra vocês. Foi muito bom, Léa. E é exatamente isso. Eles se viram numa situação que não tinha opção. Porque o produtor, o agronegócio, ele tem muito aquele preconceito. Não, digital. Como é que eu posso assinar o contrato por e-mail? E alguns clientes até a gente se diverte, porque a gente manda o contrato eletrônico, eles imprimem, lêem e aí depois eles assinam eletronicamente. Mas tem essa coisa, o apego, sabe? A impressão, ao papel, ao tato. Então a gente brinca que a gente quer uma transformação do agronegócio. E como toda transformação, não é algo que você consegue overnight. Então é um processo de médio e longo prazo, mas que o Covid ajudou muito. Porque as pessoas se viram na necessidade de utilizar o digital. Então pra gente foi muito bom, foi positivo o impacto. E quantos clientes vocês têm? Você pode contar um pouco mais do negócio mesmo? Como é que tá? A gente pode contar, Léa. A gente, até o momento, a gente tem em torno de 25 clientes. Então a gente já desembolsou aproximadamente 40 milhões de reais. E é agora, neste momento, que começa a safra real. Como o comprometimento do capital ano passado foi em novembro, a gente já perdeu grande parte da safra. Então o que a gente quer, o nosso objetivo é que este ano agora, a partir de setembro até ano que vem, a gente consiga de fato desembolsar os 120 milhões. Muito bacana. Parabéns pela iniciativa. E eu queria saber do seu envolvimento com outros grupos de mulheres empreendedoras, executivas, principalmente nesses mercados mais machistas. Você tem alguma ação? Participa de algum grupo? Conta pra gente. Muitos, Léa. Eu sou uma feminista de carteirinha. E eu acho que a gente... Duas coisas. Primeiro que eu acho que assim, o mundo é machista? É. Mas a gente pode escolher ser vítima disso e não sair do lugar. Ou encarar isso como um obstáculo a mais. E como tantos outros, superar e move on. E conseguir o que tem que conseguir. Então, eu participo de um grupo que chama Human Fintech. São várias empreendedoras do Brasil. Recentemente, você entrevistou a Stephanie do Jim Jim. Ela tá nesse grupo também. E eu tenho um outro grupo de meninas mais jovens, que não necessariamente são empreendedoras, mas tem, inclusive, uma empreendedora do setor de saúde, que atua em diversos setores multinacionais, consultorias, enfim. E a gente se reúne uma vez por mês pra fazer troca de experiência e, assim, suportar uma outra mesmo, né? Dividir aquela experiência e entender como é que você cresce com aquela experiência e passa aquele obstáculo, né? E não ficar na posição de, ai, é machista, é difícil, então, ai, deixa pra lá. Não, deixa pra lá, não. Vamos achar uma forma e vamos chegar lá. Ai, muito bem. Ai, que legal, Larissa. Parabéns, viu? Então, tá bom, muito obrigada. A gente vai continuar em contato. Espero que uma hora eu consiga juntar várias de vocês pra gente fazer um bate-papo e gravar e mostrar pra nossa audiência aqui. Muito obrigada por enquanto. Parabéns e até logo. Até logo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Parabéns e até logo. 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 Parabéns e até logo.